Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso terceiro episódio da série sobre inteligência emocional. Eu sou a Laura Vidal e estou te conduzindo aqui nesse caminho para você se apropriar, entender o que é inteligência emocional e, principalmente, como você traz esse conceito, essa prática para o seu dia a dia, seja na sua vida pessoal, seja no seu trabalho, mas, especialmente, você que é de RH, como que você aprende esse conceito e aplica em todas as suas ações. Quando você for definir um projeto, quando você for contratar um coach, quando você for desenvolver os líderes da sua empresa, entender e dominar esse conceito vai fazer muita diferença para os seus resultados. Neste episódio, a gente vai continuar aqui aprofundando um pouquinho mais, dentro do guarda-chuva da auto-percepção, o segundo ponto. Mas eu vou recapitular, vou devagar aqui, pode ser que você esteja chegando neste episódio. Então, deixa eu te dar alguns conceitos que são importantes. Primeiro de tudo, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é um conjunto de habilidades emocionais e sociais que estabelecem coletivamente quão bem nós nos percebemos e nos expressamos, desenvolvemos e mantemos as nossas relações, lidamos com desafios e como que a gente usa os nossos recursos emocionais de uma maneira efetiva e significativa. A gente está falando do pilar da auto-percepção, aquele momento, aquele pilar da inteligência emocional em que a gente fala do nosso eu interior, o quão bem você está conectado, conectada com seus sentimentos, como que você os percebe e como que você se sente bem com você mesmo, com quem você é. Neste episódio, a gente vai falar do segundo sub-item dentro desse guarda-chuva auto-percepção, que é o amor próprio, auto-estima. Nenhuma tradição, ela diz tão bem o que é, realmente o termo que em inglês é o self-regard. Então, preferi trazer aqui, falar um pouquinho de como é a expressão em inglês, mas a gente pode entender aqui em português como um amor próprio ou auto-estima, apesar de que self-regard é um pouco maior do que auto-estima. Bom, mas vamos lá. Então, o que é isso, né? Se a gente fugir um pouco desses conceitos, na prática, o que é esse amor próprio, esse sub-item da inteligência emocional? É a nossa habilidade de respeitar e aceitar nós mesmos. Então, quando você se respeita, quando você aceita quem você é, você tem, né, então esse self-regard, esse amor próprio desenvolvido. Essencialmente, gostando de ser quem você é. A gente não tá falando aqui que a gente busca a perfeição e que a gente se acha, né, como que é a última bolacha do pacote, não é isso. Mas é você se aceitar e gostar de quem você é, mesmo ou apesar, né, de reconhecer as suas fraquezas, os seus pontos de desenvolvimento, e também reconhecendo e valorizando os seus pontos fortes, tá? Um amor próprio saudável é quando você aprecia os seus aspectos positivos e as suas capacidades, as suas possibilidades, assim como quando você aceita os seus aspectos negativos e as suas limitações. Isso é bem importante também, né? É aquele negócio que a gente fala, povo olha as pingas, mas não olha o tombo. A gente tem que gostar da jornada inteira. Pra gente ser feliz, ter uma inteligência emocional, a gente tem que ter essa aceitação de nós como um todo, né? E não só, ah, eu só gosto do que é bom e, nossa, abomina essa minha parte aqui, nem falo do que eu não sou bom em fazer, do que eu não conheço, do que eu faço mal ou realmente tenho dificuldades, tá? Conhecer suas forças e fraquezas e gostar, então, do pacote todo. Está associado aos sentimentos de segurança, uma força interior, autoconfiança e uma autossuficiência no sentido de adequação, sabe? Eu sinto que o que eu tenho, o que eu sou, é suficiente pra eu continuar levando a minha vida, pra eu continuar me desenvolvendo e evoluindo. Então, essa sensação de adequação, ela fala muito com esse item do amor próprio, da autoestima. Por conhecer forças e fraquezas, não tem medo de reconhecer erros, pontos de desenvolvimento ou não saber todas as respostas. Olha que interessante. Principalmente no mundo corporativo, nas empresas, é muito comum, né? Até em entrevistas, se você é de RH, quando a gente pergunta, tá, e que ponto você tá trabalhando pra desenvolver? Ou qual é o seu ponto fraco? Aquela fatídica pergunta de entrevista que ninguém sabe como responder. Uma pessoa que tem esse amor próprio, esse self-regard fortalecido, desenvolvido, ele sabe reconhecer. Fala, olha, os pontos que eu tenho aqui, que eu tô trabalhando, que eu tô desenvolvendo, são tais, 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 tais. O que eu faço pra desenvolver, pra que eles não atrapalhem o meu atingimento de resultado, é tal coisa. Ah, eu ainda não sei esse tema, eu não estudei isso, eu não conheço isso que você tá falando, mas me conta, eu me interesso, eu quero estudar, eu vou buscar. Então, é a gente ter essa confiança, né? É a gente nos ver como pessoas legítimas, apesar dos pontos fracos, do que a gente tem pra desenvolver. Então, é um elemento da inteligência emocional, que faz muita diferença na sua vida, no seu trabalho, numa leveza, assim, né? Tipo, beleza, é isso, né? Eu sou assim, mas não é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Não. Eu sou assim, eu me aceito e eu continuo aqui na minha jornada de desenvolvimento. Isso é, de fato, uma coisa que alivia muito um peso que, às vezes, a gente se coloca nas costas, né? Muita gente fala assim, ah, eu ando com o chicote na mão, fico me chicoteando, né? Ai, meu Deus, eu fiz isso errado, e a pessoa começa a se chicotear. Então, não, né? A gente, todo mundo erra, todo mundo tem defeito, e como que a gente usa o nosso ponto forte pra nos levar adiante, pra nos fortalecer e até, se não desenvolver completamente o que a gente tem de ponto de desenvolvimento, mas compensar também, né? Então, vamos aqui pro nosso exercício. Esse aqui a gente vai fazer a autoavaliação, e depois eu vou passar a missão de vocês aí pros próximos dias. Autoavaliação. Cadê aquele caderninho do episódio anterior que a gente combinou que você vai ter e vai usar ao longo dessa série? Bom, você vai responder as seguintes perguntas. Quanto você gosta de si mesmo, ou de si mesma, né? Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, quanto você se gosta? Quanto você gosta de quem você é? Quais são as suas maiores forças, né? Liste, reconheça o que você tem de bom. Você consegue reconhecer? Porque tem gente que, daí, ao contrário, também só sabe falar do que tem de defeito. Não aceita elogio, não consegue lidar com aquele lado bom dela. Então, vai lá e lista quais são as suas forças. Quais são as suas maiores fraquezas? Também é importante a gente saber, né? Porque se a gente sabe, a gente consegue lidar, contornar, gerenciar isso. Qual é a sua característica positiva mais marcante? Então, de todas as suas fortalezas, de todos os seus pontos fortes, qual é a sua característica positiva mais marcante de todas? Aquela que, se você perguntar para as pessoas que te conhecem, fala, Nossa, isso aqui é nítido, nossa, isso aqui é muito forte, é muito marcante em você. Porque você vai usar esse recurso lá na nossa missão, tá? Então, tanto a pergunta número um, quanto você gosta de si mesmo, quanto essa pergunta a quatro, né? Qual é a sua característica positiva mais marcante? A gente vai usar no nosso próximo exercício, na missão. Como essa característica mais marcante te ajudou a ter sucesso até hoje? Gente, é fundamental que a gente reflita e reconheça o que nos trouxe até aqui, né? O que fez com que a gente tivesse conquistas no campo profissional, financeiro, nas nossas relações sociais, na nossa família. O que faz com que a gente consiga esses resultados, tá? Como você pode usar essa característica, esse ponto forte, para atingir novos objetivos no trabalho, em casa, nos relacionamentos? Então, pensa nisso e fala, como eu vou expandir? Porque é uma coisa muito importante, né? Já que a gente está falando aqui de nova economia também, inteligência artificial... Opa! Inteligência artificial, não! Inteligência emocional, contrário de inteligência artificial, né? Corta a produção aqui. Inteligência emocional. Já que a gente está falando de inteligência emocional, como que a gente olha, né? Para aquilo que a gente quer ter sucesso nessa nova economia... Tudo bem, estamos aqui nesse contexto, nesse contexto de mudança. O que a gente pode perceber e ampliar dos nossos pontos fortes? Porque, assim, a gente vive tempos, né? Que a gente fala aqui da economia digital, que são tempos que não dá mais para a gente ser mediano. A gente, de fato, vai ter que se destacar em algumas áreas. Então, por vezes, vai ser mais importante você conhecer e reconhecer esses pontos fortes, que é o exercício aqui, a autoavaliação nesse pilar do amor próprio, da autoestima, e trabalhar cada vez mais para fortalecer esse ponto do que ficar desenvolvendo meia dúzia de pontos fracos que você tem. Porque, por mais que você se esforce, eles não são, né? A sua grande força, eles vão chegar ali numa média 6, numa média 7. E a gente tem que, hoje em dia, buscar muito, assim, nossa potência, nossa potencialidade. Quais são os temas, os pilares, os comportamentos, as habilidades que a gente vai ser nota 9 e 10. Então, tenha muita clareza e faça esse exercício. O que, da sua característica positiva mais marcante, pode te ajudar, né? Como usar essa característica para ampliar o seu sucesso nos diferentes campos da sua vida, tá? E aí, vamos para a missão. Que missão você vai ter, então, depois desse episódio, para você trabalhar e melhorar o seu amor próprio e sua autoestima? Bom, você vai analisar a resposta que você deu para a seguinte pergunta. Quanto você gosta de si mesmo? Lembra a nossa primeira pergunta na autoavaliação? Você vai ver a resposta que você deu. E agora, você vai definir um objetivo sobre como você gostaria de sentir-se em relação a si mesmo ou a si mesma. Então, você deu lá, ah, eu me sinto bem, a minha nota é 8, é 9, né? Não tenho ainda tudo, não consegui conquistar tudo que eu quero ainda para mim, né? Como pessoa e tal. Então, você vai colocar um objetivo. E o que você quer desenvolver, trazer para a sua vida, fortalecer os seus pontos fortes, ampliar o seu impacto? E aí, você vai colocar esse objetivo. Mas, você não vai colocar um objetivo solto. Você vai colocar ao lado que benefício você vai ter para você mesmo, que benefício isso vai trazer para a sua vida. Ao fortalecer esse ponto, esse objetivo que você colocou, o que você ganha com isso? Porque, gente, a gente tem tanta coisa para fazer, né? A gente tem aí mil compromissos e responsabilidades. Então, não adianta a gente fazer um exercício e colocar uma coisa que a gente não vê um benefício mesmo. Olha, eu vou ganhar alguma coisa se eu investir tempo nisso. Então, tenha clareza de que benefício é esse. E aí, o outro exercício que é a outra pergunta é, qual é, lembra que vocês responderam? Qual é a característica positiva mais marcante? E a partir dessa resposta, dessa característica que você entende que é o seu grande ponto forte, você vai, durante uma semana, analisar diariamente como você usou esse ponto forte e se é possível fazer algo a mais para potencializá-lo com o objetivo de atingir suas metas. Então, você sabe qual é a sua característica mais marcante durante uma semana. Vai chegar no fim do dia, você vai falar assim, legal. Você pode ter falado assim, olha, eu sou uma pessoa que tenho muita assertividade. Ou eu sou uma pessoa que consigo, sou muito conciliadora, consigo mediar conflitos. Tá, chegando ao final do dia, você fala, onde você usou essa característica que você tem? Porque se é seu ponto forte, idealmente, você tem que ter uma atividade, uma atuação em que você use aquilo que você é bom, aquilo que você é publicamente reconhecido, né? Que as pessoas falam, isso aqui é muito legal. Então, idealmente, o seu trabalho, a sua dedicação, a sua atuação tem que conter, né, um campo de prática, possibilidades para você usar aquilo que você é bom. Chegou no final do dia, onde você usou? Ah, eu usei em tal situação. Como você pode usar essa característica mais vezes durante o seu dia ou em que outro tipo de resultado, de objetivo que você tem, né, que você quer alcançar, que você pode usar essa característica para potencializar os seus resultados? Então, é isso. Façam os exercícios, levem para a prática, para que a gente possa, ao final dessa série, sair com a nossa inteligência emocional bastante fortalecida e que você consiga entender na prática e perceber não só em você, mas também nas pessoas que você se relaciona, que você ajuda a desenvolver, como as pessoas atuam em cada um desses pilares. Música 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 Legenda Adriana Zanotto